Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o José Eduardo Ferreira, da Fazenda Água Limpa, que fica em Minas Gerais. E o José esteve à frente de uma série de desafios ao longo desse primeiro trimestre de 2020. Várias questões que acontecem no agronegócio, que acontecem em uma fazenda de soja e bordo, mas agora com mais um desafio, que é toda essa situação que a gente está acontecendo em relação à pandemia do Covid-19. E hoje o José está aqui para contar um pouco para nós do que ele está vivendo e de como tem sido esse período recente. Então, José, bem-vindo. Em primeiro lugar, queria pedir a você que apresente um pouquinho mais o que você faz, a você mesmo e também a fazenda em si. Bom dia, meu nome é José Eduardo. Aqui na Fazenda Água Limpa, em Uberlândia, Minas Gerais, Minas Gerais. Nós trabalhamos com agricultura e pecuária. Nosso foco é agricultura, na cultura de soja e milho. E temos um confinamento com capacidade estática para 4 mil cabeças de gado. E nós abatemos, em média, 10 mil cabeças por ano. E temos também uma operação de frango com a BRF, que não é muito grande, porém dá uma ajuda aqui no agro e na fazenda. Vou te passar que esse ano foi um ano atípico. Nós tivemos muitos problemas durante a safra, com o vírus, com a parte de gado, porque gado não para o ano inteiro. Então, assim, nós vimos uma disparada da rouba de R$ 170 para até R$ 240. E agora, depois do vírus, a rouba ficou mais ou menos estável em R$ 200. E o que acontece? Nesse período, os frigoríficos deixaram de abater. Então, assim, eles ficaram quase 15 dias sem abater uma cabeça de boi. Tinha muita incerteza sobre a demanda, sobre exportação. Os contenhos estavam saindo daqui do Brasil, indo para a China, não retornavam. E criou uma série de empecilhos para o produtor e para os frigoríficos. Temos uma retomada gradual dos abates no Brasil. E em Minas, principalmente, que foi uma área bem afetada. Até pelo escoamento da boiada para exportação aqui de Minas. Temos muitos postos de gasolina fechados na beira das estradas. As borracharias que não funcionam, o transporte está muito complicado. Os frigoríficos estão sofrendo bastante. Existe muita reclamação. O frete está complicado. E a incerteza, como eu disse, né? Por exemplo, a China consome de um frigorífico brasileiro 6% de toda a capa. 6% pode não parecer muito. Mas se você pegar a boiada brasileira, mais ou menos, que é maior do que a população, é muito. E os pequenos produtores estão sofrendo mais. Porque eles têm menos recursos e implica um monte de outras coisas. E você fica com o boi parado. Você não consegue escoar para abate. E você deixa de abater, esse animal consome a mesma quantidade de ração e de alimento diariamente. Ou seja... Então, um custo continuado. Isso. Ou seja... Sem falar que você tinha uma expectativa de vender esse boi a um preço, quando você comprou o bezerrinho para engordar. E agora esse preço também caiu de maneira importante. Então, você encontra custos e não consegue vender naquela margem que você tinha expectativa. Exato. Mesmo com a arroba 200, ainda é um bom negócio para o produtor, visto que ela estava 170 no passado. Só que o que acontece? A quantidade de abate diminuiu muito. Então, assim, a demanda não está mais alta. Então, quem tem lá 10 mil cabeças, manda para o abate, os outros produtores ficam de fora. Entendeu? Isso está sendo gradualmente restabelecido. Mas é um fenômeno que vai demorar a passar, vai ser complicado. Os frigoríficos estão sofrendo. Tem mais de 30 frigoríficos fechados, plantas fechadas. Então, assim, o produtor tem que ter calma, principalmente na reposição, na hora de comprar. Os preços estão escuros. Ninguém sabe que preço que deve atuar. E visto que a arroba sobe e desce de uma maneira, assim, explosiva, fica todo mundo com medo com o pé atrás. Sem dúvida. Nessa hora, José, usar um mercado futuro de boi ou fazer um travamento de preço, você está conseguindo acessar essas alternativas de fixação de preço para tentar mitigar um pouco essa incerteza? Hoje não, porque basicamente o hedge que a gente fazia era com os frigoríficos, certo? A gente não atua no mercado da Bolsa e mercado futuro. Eu analisava o mercado futuro e fazia contrato com o frigorífico. Só que o frigorífico, como a oferta de gado está muito alta, eles se aproveitam dessa pandemia e de tudo que está acontecendo para ditar os preços de mercado e a quantidade de abate. Então, assim, eles estão se isentando de fechar contratos e postergar isso porque eles estão com as fichas na mão, querendo ou não, entende? E talvez eles também tenham bastante incerteza sobre o futuro, né? Do ponto de vista de escoar essa quantidade que eles possam vir a comprar de quem está no campo. E o próprio preço também está bastante incerto em função de todos os fatores que a gente tem no ar agora. Sim. Tem um outro problema que é o seguinte, o preço dos insumos para o gado, ele vem subindo. Então, o gado para o gado, além de consumir, ele está consumindo o produto mais caro. Então, a diária do boi fica muito mais alta. Vou te dar um exemplo, a polpa cítrica que muita gente usa para gado aumentou 40% nos últimos 10 dias. Uau! Então, o produtor começa a ficar meio desnorteado. Ele vê o peso dele, a margem dele, que já não é muito alta, indo por água abaixo. Acredito. Entendeu? E no caso de vocês que tem o boi e também tem a soja, a soja, conseguiu fazer alguma compensação para vocês nessa situação? Quer dizer, essa diversificação que você tem na tua fazenda está te ajudando nesse momento? Sim. Nós temos aqui uma vantagem que a nossa ração é produzida internamente, né? Então, tudo sai do chão para o gado. A única coisa que nós compramos fora é núcleo e sal que ajudam na dieta do gado. E isso já tinha contrato feito há muito tempo. Então, assim, eu comprei a matéria-prima já para o ano inteiro. Não estou preocupado neste momento, tá? Porém, para o ano que vem já vai ser um problema caso se estabeleça esse ritmo que nós estamos vivendo hoje. Na questão da soja, o preço aumentou, assim, absurdo. De R$ 65,70 para R$ 90,00 hoje. Para você que é vendedor de soja, uma boa notícia. Geralmente são fixados com preço em dólar. Para o ano que vem já começa a ser uma preocupação. Nem todo mundo está falando, ah, o agro está sofrendo e tal. Porque o agro está sofrendo pouco. Porque é uma questão anual. Não é uma indústria que chega e fecha do dia para a noite. O agro não para. E a soja, com o preço que foi estabelecido agora, que foi vendida, está tudo ok. Agora, para o futuro, gera uma incerteza. E tem outros complicadores também, por exemplo, 4, 5 fabricantes grandes de maquinárias e implementos no Brasil fecharam as portas, tá? A manutenção dessa última safra fica aí duvidoso o cenário de como é que vai funcionar. Eu tenho máquinas aqui que estão paradas e as grandes marcas não conseguem me atender. E não há capacidade de fazer essa manutenção. Isso. Tudo isso por conta do vírus. Então, assim, aqui na região de Uberlândia são 70 agricultores, tá? Todos eles estão sofrendo com isso. Porém, ninguém está mais colhendo. O pessoal está plantando a safrinha, a segunda safra. Daqui a 10 meses nós vamos ver o cenário real dessa crise. E vai ser quando os produtores vão começar a colher a safrinha e começar a plantar a safra do ano que vem. Hoje, o cenário aqui está todo mundo mais ou menos tranquilo. Tirando a parte que a gente está vendo um fenômeno também, um êxodo da cidade para o campo. As pessoas estão tentando fugir das cidades e de aglomerações. E muitas fazendas estão fechando as portas, tanto para familiares, de pessoas que moram lá dentro. E, assim, é na região toda, aqui na minha região. Isso é um problema, porque a mão de obra, por exemplo, eu contava com 120 funcionários. Hoje eu conto com 40. Uma semana foi 70, 80. Agora são 40. Porque o pessoal vai, fica na cidade, e aí volta e quer trazer os familiares para cá. E aí você não pode. A mão de obra da fazenda foi bem impactada. E nós estamos somente cuidando dos serviços essenciais. Que é a alimentação, os animais, e um ou outro cuidado que nós temos que ter com a safrinha, defensivo, e vai nessa linha. Entende? Muitos desafios ao mesmo tempo, né, José? Exato. Muito bem. E, então, apesar de toda essa situação que a gente está vivendo do COVID, finalizaram a safra de soja, estão conseguindo aí manter esses... Por enquanto, você não precisou fazer nenhuma medida mais drástica em relação a funcionários. Você mantém os seus funcionários, você só precisou, nesse momento, essas pessoas que estão indo à cidade ou tomando contato com outras, isolá-las para evitar algum contágio dentro da fazenda, né? Exato. Como você falou, esse ano a situação de preços e margens, ela estava razoavelmente equacionada, mas se isso se perdura por muito tempo, talvez para a próxima safra, para os próximos ciclos que você tem aí, para o segundo semestre, aí, de fato, a situação pode ser diferente. E muita incerteza em relação ao boi. Exato. O boi é o cenário mais complicado, pela demanda e oferta, né? E também a área de fertilizante está sendo muito afetada. Por exemplo, o adubo, que a gente pagava aí R$ 1.300, R$ 1.400 a tonelada, hoje foi para R$ 2.000, R$ 2.100. Isso inviabiliza a safra que vem, por exemplo. Se alguém fechar contato nesses preços, não vai ter margem, não vai ter contato a margem. Não. Entende? Então, assim, o produtor tem que tomar cuidado e ficar atento com os preços e como que o mercado vai flutuar. Apesar do preço dos insumos estarem muito altos e do grão também ter aumentado, a conta no final não fecha. Hoje, no cenário de hoje. Então, quer dizer, tem que acompanhar muito de perto mesmo, tentar, de repente, buscar aí algum momento em que as empresas de insumos possam oferecer preços um pouco mais viáveis. Realista, sim. Tem que acompanhar os preços futuros para as commodities que vão ser plantadas e, se possível, já fazer fixações de preço para garantir essas margens para a próxima safra, que é o que tudo indica, vão ser apertadas, mas, enfim, só mesmo com essa gestão mais ativa dá para conseguir fechar no azul, se tudo, se Deus quiser. Exatamente. E, se tudo der certo, também o clima ajudar, porque tem muito envolvimento de clima, outros fatores também que têm que ser levados em conta, porque o risco do agro é isso. Tirando o agro assim, é o clima. Aproveitando que você mencionou essa parte climática, vocês usam aí algum tipo de seguro para as questões de clima e pragas na lavoura? Não. Nós não utilizamos nenhum tipo de seguro, a não ser de maquinário e temos bastante área de pivô também. Então, dá uma segurança maior. Mitiga um pouco a ciência. Isso, mitiga um pouco do risco. A nossa área, por não ser tão grande, o seguro tira um pouco da nossa margem, entende? Sim. Nós preferemos correr o risco porque... Entendemos? Ok. São sempre decisões difíceis da gestão financeira e do negócio, né? Exato. As relações custo-benefício. Eles obrigam a fazer esse tipo de escolha. Muito bem, José. Queria te agradecer demais por dividir com a gente essa realidade que vocês estão vivendo. Desejo de coração que a gente possa, em breve, ter notícias mais positivas, principalmente nessa situação de boia, que a gente possa retomar os abates, possa retomar o ciclo de consumo, produção, como sempre foi. que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade e mais previsibilidade sobre o futuro do que esse momento. Desejo muito sucesso, muita sorte, muitas bênçãos para vocês aí na Fazenda e para todos que estão em torno de vocês. Muito obrigado, Belenice. Obrigado. Um abraço grande. Bom fim de semana aí para vocês. Obrigado para você também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.